Aleluia Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar aos teus pés Mais perto quero estar, Senhor E te adorar com tudo que eu sou E te render glória e aleluia 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 Senhor, preciso do teu olhar Ouvi as batidas do teu coração Me esconder nos teus braços Oh, Pai Toda minha alma deseja te ir Junto com os anjos Cantarei Do santo exaltado Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia